Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E estou aqui no quartinho da LAV porque hoje eu vou começar a montar a mala da maternidade e vou compartilhar com vocês tudo o que eu vou levar, tá? Então bora lá. Então é assim, a minha médica me passou uma listinha aqui ó, das coisas que eu tenho que levar do enxoval, tanto pra maternidade, tanto pra mim quanto pra bebê. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês e aí eu vou começar a separar. As minhas coisas aqui ó, já separei e só falta pegar o chinelo e a saída, a roupa de saída aqui da maternidade. Então vamos lá. Ó, então aqui essa é a listinha do enxoval que ela deixou, né? Então aqui pra mãe, toalha de banho, pacote de absorvente, chinelo de borracha, roupa para alta, pijama ou camisola, quatro calcinhas no mínimo, pente, escova de dente, pasta, shampoo, sabonete, desodorante, sutiê, sutiê, coisas assim de higiene, né? Ah, e também tá faltando eu pegar shampoo, que eu ainda não separei, preciso separar urgente, mas vou precisar comprar porque o que eu tô usando tá no fim. E aqui ó, pra beber, as coisas pra beber. É, duas toalhas de banho, pacote de fralda, bode ou pagão, depois tem aqui mijão, meia, tem essas quantidades aqui, mas eu vou levar mais ou menos umas seis trocas, né? Pra garantir. É, macacão, cobertores, manta, sabonete, vira-manta, shampoo, cotonete, caixinha de lenço umedecido, essas coisas. Então, minhas malas estão ali, aliás, minhas não, né? Da Lavinia. É, coloquei ali no tapete porque eu vou passar um alquinho 70 nela. Já tinha higienizado tudo certinho, mas eu vou. E também vou pegar minha mala de rodinhas de viagem pra colocar minhas coisas e as coisas do John também, né? Bom, ali na lista tem meia, então eu vou separar as meinhas aqui. E lógico que eu vou levar também faixinhas de cabelo, né? Olha que coisa linda. E eu vou levar o sabonetinho, é... Vou pegar esse daqui, ó, em barra mesmo. E vou pôr na saboneteira. Vou levar a hipogloss e também o shampoozinho aqui, ó, pra maternidade. Falta pegar a caixinha de... Ai, como que fala? De cotonete e vou levar os... As escovinhas. Olha isso, gente. Ai, meu Deus, tá chegando. É... Talco não vou levar. E agora eu vou separar as faixinhas aqui. Aí eu vou mostrando pra vocês. Então, vamos lá. Separei aqui de algumas coisas. Ó. Deixa eu pôr aqui as roupinhas. Sabonete já coloquei aqui dentro da saboneteira. Cotonete, pente, escovinha, a hipogloss. Aí aqui tem as faixinhas de cabelo. Ai, gente, que coisa mais linda. Uma branquinha, rosinha. Essa daqui é uma pink, vermelha. Aí aqui tem o shampoo. Aí separei as meias. Então, tem... Um, dois, três, quatro pares. Eu acho que dá porque é meia, né? Eu acredito que não suja. Não sei. Aí aqui tem duas toalhas de banho. Peguei um coeiro. E aí vou pegar a manta também. Aí aqui tem um pacotinho de lencinho umedecido. E falta pegar o pacote de fralda. Aí aqui, a parte mais difícil, eu acho. As roupas. Que eu não sei, assim, no que levar. Mas eu vou levar assim, ó. Peguei RNP. Então, esse daqui é um body P. Mesmo se for grandinho ainda, não sei, né? Vai depender do último ultrassom pra saber o pezinho que ela tá. Mas, mesmo se for grandinho, tanto esse quanto esse... Ó, esse é RN. Mas é pouca diferença. Esses dois aqui, eu vou levar pra usar junto com o macacão. Aí tem esse macacão e esse que é RN. Só que é um RN, ó. Maiorzinho. Esse daqui é fechadinho. Ah, esse também. E eles estavam dobradinhos. Então, deu uma amassadinha. Mas tá bonitinho. Depois vai dobrar mesmo, né? Então, ó. São dois macacões. Aí começam os lookzinhos, gente. Que difícil montar look. Peguei essa calça aqui, né? Que fala mijão. Aí montei junto com esse bodyzinho aqui. Olha que lindo. Aí mais esse outro. Aqui. Já são duas trocas. Aí o terceiro. Ó, qual o nome dela? Mais a calça. Quarto, que é um bodyzinho mais simplesinho, né? Basiquinho. E o mijão assim. E aí esses aqui viram o pezinho assim, sabe? Aí dá pra deixar fechado ou assim, abertinho. E por último, esses dois aqui... Ah, esses aqui, acho que a maioria são P. E esses aqui são RN. É... É, isso mesmo, ó. RN. Aí eu montei assim, com esse. Ó. Assim. E tem esse também. Só que eu tô em dúvida. Eu acho que eu vou levar os dois. E a calça, é... Combinando. Agora eu não sei se eu pego outra calça aqui. Acho que eu vou levar mais uma calça aqui. Reserva. Será que o vermelho combina? É, bonita acho, né? Vamos ver. Aí, acho que eu vou levar assim, vermelhinha. E esse... Então acredito eu que serão esses os lookzinhos que ela vai usar lá no hospital. E... Ela queria levar esse aqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Muito lindo. É um RN também. Só que ele é maiorzinho, ó. Tá vendo? Só que é pra ficar com as pernocas de fora, né, ó. Ai, muito lindo. E tem esse daqui também, pretinho, básico, ó. Lindo, lindo, lindo. Então agora eu vou começar a dobrar. Vou dobrar essas coisinhas aqui. Vou pôr em saquinhos. Vou ver se eu... Vou ver se eu tenho um saquinho. Pra colocar, levar as trocas certas, né? E... O que mais? Ai, falta a manta. Acho que dá a lista aqui. É, só falta a fralda. Ah, fraldinha pra boca. Os naninhos, as famosas naninhas. Vamos pegar aqui. E agora? Quantos eu levo? Umas três? Sei lá, e agora? E vou levar uma dessas naninhas aqui também, ó. Essa. E essa daqui também que... Ela ganhou da Bisa. Ganhou da minha avó. Que coisa mais linda. Toda bordada. Com o nominho dela, ó. Olha aqui. Que linda. Eu vou levar essa também. E aí, acho que dessas aqui... Ali não tem quantidade. Mas eu acho que... Sei lá, e agora, gente? Tô em dúvida. Vou montar aqui e depois eu falo pra vocês. Bom, gente. Vamos lá. Ó. Descolhi as coisas aqui. As roupinhas. Aqui tem dois bodezinhos de manga curta. Um é RN, outro é P. Aí aqui tem os macacões que são RN. E dentro deles, eu coloquei uma regatinha assim, ó. Desse jeito aqui. Que daí se tiver, né? Dia mais quente, a gente só põe essa regatinha e o macacão. E... Se for, tiver mais friozinho, daí eu uso um bode mesmo. Então, aqui eu fiz várias troquinhas. Trocas, né? Então, ó. Todos têm a calça e todos são de manga longa. Então, tem, ó. Dois, quatro, seis trocas. E... Mais esses aqui. Separei as faixinhas de cabelo ali. Ai, que coisa mais linda. As meinhas, né? Já mostrei pra vocês. E aí... Olha só onde tá. Agora eu peguei a mala aqui que eu vou começar a colocar as minhas coisas. Oi, neninha. Vou colocar você também pra pôr. Pra levar. E aqui, já tá pronta a primeira mala dela. Então, ó. Aqui eu coloquei o lenço umedecido. Aqui embaixo as fraldas. E aí, aqui dentro... Consigo mostrar. Ficaram as toalhas de banho, as fraldinhas de boca, de boca, ananinhas, né? Que tem. Aí tem duas mantinhas lá no fundo, ó. Não sei se vai dar pra ver. Mas tem duas mantinhas. Tem o coelho. A mantinha que ela vai sair da maternidade. Então, ficou mais essa parte, assim, pesada, digamos assim, né? E aí, aqui nessa outra, eu vou colocar o restante. Eu vou colocar as roupinhas. O shampoozinho. Essas coisas, assim, de higiene. E aqui, agora eu vou começar a colocar, fazer a minha mala. Essa mala aqui, ela é de rodinho, então, ela vai facilitar muito, né? E aí, como tem as duas partes, essa parte aqui eu vou deixar pra mim e aquela é pro John. E aí, eu tenho que fazer a mala do Mazinho também, que ele vai ficar na casa dos meus pais. Porque ele toma um remedinho, né? Então, aí tem que ter um acompanhamento melhor. E aí, fica mais fácil pra dar o remédio a hora que ele tá lá na casa deles. Então, é assim. Essa é a minha parte, né? Que eu comentei com vocês. Aí, tá faltando colocar algumas coisas ainda. Como a roupa, a saída da maternidade. O chinelo. Que eu vou colocar em saquinhos, né? Pra ficar melhor. E daí, tá faltando pegar a necessaire de maquiagem. Que eu dei uma filtrada, mas aí eu já vou mostrar depois pra vocês. Aí, aqui nessa necessaire, falta colocar sabonete, shampoo, pasta de dente, escova de dente. Mas aqui já tem um creme pra pentear o cabelo. Desodorante. Um arquinho de cabelo. Pente. Aí, faltam os outros itens, né? Pra pôr. Aqui tem o absorvente noturno. O pacote que ela pediu. Aí, aqui tem um espelhinho. Ó, assim. Aí, falta pôr o chinelo, colocar os saquinhos. Aqui tem calcinhas pós-parto, pijamas, camisola, sutiã de amamentação. Aqui, duas toalhas e uma toalha de rosto. Aí, só vai ficar faltando isso. Colocar a outra necessaire, alguns itens aqui. Colocar o chinelo e escolher também a roupa que eu vou ir, né? Ainda não decidi. Mas aí, o calçado provavelmente é o mesmo que eu vou vir embora, então... Então, aí acaba usando o mesmo, né? Então, basicamente, a minha parte é essa. Aí, falta colocar as coisas do John ali, né? É toalha, roupas, mais assim. E daí, basicamente, já vai estar pronta também. E agora, vou terminar de colocar as coisinhas dela aqui. Arrumando aqui a segunda malinha dela. Então, coloquei o shampoozinho, a hipogloss, cotonete. E aqui tem o sabonete. Aí, essa parte fecha. Aí, aqui em cima, aqui na parte de dentro, estão todas as roupinhas que eu mostrei pra vocês. As meias e as faixinhas de cabelo. Ó, meu Deus. Aí, aqui tá pronta também. Bom, basicamente, está pronta, né? Todas as malas. Só falta colocar as coisas do John. Terminar de colocar as minhas coisas. Pegar mais uma necessária também, que eu vou levar a câmera. O que mais? Baterias, as coisas. E eu vou comprar uns saquinhos que tem, assim, pra colocar o chinelo pra poder levar. E eu acho que eu vou separar também as trocas de roupa dela. Já colocar também em cada saquinho. Mas, como agora já tá tarde, já tá de noite, então provavelmente só vou fazer isso amanhã. Aí eu mostro pra vocês depois como que ficou. Mas, basicamente, as coisas já estão separadas. E é isso. Então, mais tarde, mais tarde não. Amanhã ou depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Bom, pessoal, hoje já é outro dia. E aí, lembra que eu comentei que ia colocar as coisinhas no saquinho? Então, antes de guardar aqui nas malas, eu já deixei aqui pra mostrar pra vocês certinho. Então, ó, coloquei a mantinha da saída. Aqui tem mais mantinhas. Tudo com etiqueta e separadinha, assim, no saquinho pra ficar mais fácil. Fraldinhas de boca. Aqui tem as naninhas, que são as fraldinhas maiores. Aqui, coeiro. Fraldas RN e RN+. Tô levando essa quantidade aqui. Acho que tem 10 de cada um. Mas, no carro, vou deixar um pouco mais de reserva, caso precise, né? Um coeiro. Toalhas de banho. Aqui são as trocas de roupinha. Eu ia separar cada troca certinha por cerquinha, mas eu resolvi separar só por tamanho. Então, aqui tem, ó, quatro troquinhas tamanho P. E aqui tem RN. Tem dois macacões e mais quatro trocas, acho que é isso. E, o que é mais? Aqui tem as meias e faixinhas de cabelo, que eu separei. E aqui os itens de higiene. É, shampoo. O shampoozinho, a escovinha também coloquei no saquinho. Pro gloss, potonete e o sabonetinho. Acho que não esqueci de nada. O lencinho umedecido tá aqui, né? Só. Deixa eu até que eu vou pôr aqui junto com a outra. Vamos ver. E aí, ali nas minhas coisas também coloquei em saquinhos. Olha onde o bazinho tá. Vontade de levar juntos. Coisa linda. E agora é só guardar aqui. Nas minhas coisas ali, só pôr os itens de higiene que tá faltando. E o vestido pra sair da maternidade. E aí, colocar as roupas do John, onde o bazinho tá dormindo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui se ainda não for inscrito. E deixa o joinha também pra me ajudar. E é isso. As malas já estão prontas. Agora é só aguardar a minha baby chegar. Então é isso. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.